Olá, quem tá daí? Um abraço de quem tá de cá. Olha que eu trago uma notícia boa. Na floresta vai ter festança e eu vim te convidar. Pode ser adulto, pode ser mais velho e principalmente criança. Ninguém pode faltar. A bicharada já tá toda animada e já começou a chegar. Já chegou a dona cobra, o bicho preguiça, o seu priá. Mas sabe quem não vem? O senhor tamanduá. Olha, eu não gosto de intriga, mas fiquei sabendo que ele foi em outra festa. E de tanto comer formiga, sabe o que aconteceu? Ficou com dor de barriga? O tamanduá bandeira, deu bandeira, se ensinou. O tamanduá bandeira, deu bandeira, se ensinou. Foi numa festa, minha coitinha convidou. O tamanduá danado foi primeiro que chegou. Comeu tanto cupi, comeu tanta formiga. Mais um tanto de cupi, mais um tanto de formiga. E foi pra casa cantando muito feliz, mas a noite não dormiu de tanta dor de barriga. E foi pra casa cantando muito feliz, mas a noite não dormiu de tanta dor de barriga. Ai, 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 ai. Eu tô com dor de barriga. Quem mandou tá andando, ah? O senhor comer formiga. Ai, 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 ai. Eu tô com dor de barriga. Quem mandou tá andando, ah? O senhor comer formiga, quem mandou tamanduá O senhor comer formiga Nha, 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 nha Amor tem na minha língua Bebida, virum adj sword, né, nha, 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 nha Amor tem na minha bexiga, nha, 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 nha Mordor tem na minha barriga Quem mandou tamanduá, o senhor comer formiga Quem mandou tamanduá, o senhor comer formiga A bandeira deu bandeira sim senhor O tamandu a bandeira deu bandeira sim senhor Foi numa festa que a cutia convidou O tamandu a danado foi primeiro que chegou Foi numa festa que a cutia convidou O tamandu a danado foi primeiro que chegou Comeu tanto cupido Comeu tanta famiga Mais um tanto de formiga E foi pra casa cantando muito feliz Mas a noite não dormiu de tanta dor de barriga E foi pra casa cantando muito feliz Mas a noite não dormiu de tanta dor de barriga Ai, 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 ai Eu tô com dor de barriga Quem mandou tamandu a O senhor comeu formiga Ai, 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 ai Eu tô com dor de barriga Quem mandou tamandu a O senhor comeu formiga Quem mandou tamandu a O senhor comeu formiga O senhor comeu formiga Quem mandou tamandu a O senhor comeu formiga Quem mandou tamandu a O senhor come formiga Quem mandou tamandu a O senhor come formiga Eita Eita Mãandu a danado Eita 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 Eita